Aqui estão mais algumas curiosidades sobre a série Seinfeld. O criador Larry David deixou o cargo de produtor executivo após a sétima temporada, mas retornou para escrever o episódio final. O episódio Te Conteste ganhou um prêmio em Mi por melhor roteiro em série de comédia. Jerry Seinfeld recusou uma oferta de 110 milhões de dólares para fazer uma décima temporada da série. Muitos dos personagens secundários, como Ken Nibani e Jackie Chiles, sejam todos os